Olá, hoje eu vou explicar como é fácil chegar na ilha grande com a Top Traster, tá? Para quem não sabe, a travessia para a ilha é somente de barco, apesar de ter ilhas que a gente consegue chegar de carro aqui não. A gente tem que vir até um ponto de travessia e desse ponto pegar um barco para a ilha. Deixa eu explicar para vocês no mato como funciona. Aqui, ó, nós estamos vindo do Rio de Janeiro, tá? E temos dois pontos principais de travessia, Mangaratiba e Angra dos Reis. A parte de Mangaratiba, mesmo ela sendo mais próxima do Rio, não necessariamente ela é a melhor forma de vir, porque dependendo da condição de mar, vento e do dia mesmo, uma viagem que é um pouco mais curta, ela se torna bem mais cansativa e bem mais perigosa. Então a gente tem a opção de ir a Angra dos Reis, desculpa, onde o mar é muito mais protegido, onde é tudo muito mais seguro e em condição de chuva, mais abrigado. É bem mais fácil uma travessia que para muita gente acha que é muito mais longa. Não é, isso implica em 15 minutos a mais de viagem, não tem muita coisa, tá? Mas a comodidade é bem melhor. Então, tanto a Angra dos Reis quanto a Mangaratiba te trazem para Abraão, que é a principal vila da ilha, tá? Aqui a gente tem comércio e tem as saídas dos principais passeios. Na Top, a gente tem duas lojas que ficam bem pertinho do cais e quando você chega com a Top Transfer, a gente tem essa recepção. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz na recepção sua de chegada na ilha, tá bom? Vamos lá! Aqui é a nossa loja. Ela fica em uma das principais ruas do Abraão. É a rua do Buganville. Essa é a nossa loja e fica de frente à loja dos Havaianos. Então, é um ótimo ponto. Não tem como confundir. Vamos lá! Aqui é a Estação Abraão, onde acontecem todos os embarques de saída e de chegada da Ilha Grande, tá bom? Se vocês repararem, são separados por fila e cada fila é de uma empresa e de um destino diferente. Na nossa central ou na nossa loja, a gente vai te informar qual vai ser a fila de embarque para o seu retorno da ilha, tá bom? Quando você chega, a gente te recepciona na saída do barco, diretamente na saída do barco. Então, você não precisa ficar procurando fila, não, porque nós da Top e os guias vão te encontrar, tá bom? Vamos lá! Esse é o Mar da Ilha, um mar relativamente calmo, tá? A maior dificuldade que tem de travessia em tempos e condições ruins é no meio do caminho, é no canal. Então, é super fácil de chegar, super fácil de encostar, tá bom? 100% seguro. Ali, naquelas montanhas, fica o continente, onde eu mostrei para vocês no mapa. Mangarativa aqui na frente, Mangar de Geis um pouco mais para a esquerda e nada muito distante, tá? Visualmente é bem pertinho e de distância mesmo de viagem, de carro e barco, resulta aí em 15 minutos a mais no ponto mais distante. Então, quando o barco chegar no pier, a gente vai estar aguardando vocês aqui com a plaquinha da Top, com o uniforme da Top, para te direcionar para a sua pousada ou para a nossa loja, para você já agendar seus passeios e ver todas as opções do que fazer na ilha, tá bom? Sejam bem-vindos à Ilha Grande!